MÚSICA 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 Acendo um beck e fundo Não consuma aquilo que me consome Dá-me a partir do acordo que eu sumo Eles tentam, nunca vão ser meu cone Acendo um beck e fundo Não consuma aquilo que me consome Dá-me a partir do acordo que eu sumo Eles tentam, nunca vão ser meus cone Sinceramente eu creio que ser transparente É o mais chique e elegante possível de ser Mas mesmo assim eu vou lançar várias correntes Com os emblemas no pingente possível, não vê? Vários se apeguem e dá o pé, mas não vou fraquejar Quero dinheiro e melhoria uma vista por uma Sagacidade pra ir com riqueza azotar Agradecer todas as vezes e sempre que acordar Então vai, comunica lá que aqui sobra disposição E ela fez pra essa casa do primeiro milhão As pancadas da vida é o que formou um campeão E via no seu cu o prêmio de consolação Que a maldade que eu me criei hoje eu quero a distância Com o que é bom eu aprendi qual era a importância Fiz ser real no mundo e ponto cheio de ganância E as vezes nos frascos, mas sempre as melhores fragrâncias Se pessoas viram produto, só o mercado gosta Tirando a base da propaganda enganosa Pelo meu sonho eu continuo tocando minha obra Nós é os cara do momento e o PH confirma a história Minha ambição é juntar vários milhão Voar sem tirar os pés do chão Sonhar pra ter realização Ver que o que plantei não foi em vão Isso aqui nunca foi só por cifrão Descarrega o sentimento e emoção Já vejo minha mãe numa mansão Vou lutar até pifar o coração Olha só como o mundo gira lutando As casas de show eu deixei vazia Minha voz busca um carvão Pra em casa ter chuvas que eu fiquei rico Cê deu mudo vida quando eu subo no palco Eu já até pensei em para só Eu ia me prejudicar Mantive forças pra lutar por isso eu tô aqui Os acha que é só contar Gozar, gastar dinheiro Mas não sabe o que se passa na mente de um MC Que ainda é desacreditado Eu vou ajudar os necessitados Adorei pra Deus, ele me ouviu Tira a maldade de perto de mim PH Rari no feat é difícil até de pensar Por isso que eu chamei o DJ e nessa eu vim de free Pela minha família eu mato imor Atrás de um homem eu vi um menino que teve que engolir o choro Todos os anos na pita ainda sou menino novo Não me canso atrás de dinheiro que é meu está por vir Minha ambição é juntar vários milhão Voar sem tirar os pés do chão Sonhar pra ter realização Ver que o que plantei não foi em vão Isso aqui nunca foi só por cifrão Descarrega o sentimento e emoção Já vejo minha mãe numa mansão Vou lutar até pifar o coração Quando sonhava em ter o que tenho Não vinha uma mão estendida Agradeci, mantive o empenho Agora é vários, vem pagar que é das antigas A vida é louca e não é desenho Comigo ela quer amizade colorida Eu tô cansado de tanta falsidade Eu vejo falta de verdade em você e nas suas amigas Não tenho tempo mais pra você Não tenho tempo pra te escutar Só uma coisa pra te dizer Viciei e nunca mais paro de contar Pra quem já veio desmerecer Um pinho é letra e acho bom acatar RJ com SP Os moleque é muita treta É ruim de aturar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Quando cê faz isso eu fico desiludido Já sabe o final então não se faz de difícil Se quiser jogar eu sou um cara decisivo Vai sentar pra quem seu pacote tá com os meninos E nesse fim de semana Vou lá pra RJ Tô com as piranha Na rola De lambo, de jet, de lancha Fudendo, fumando, maconha Novinha vai andar na prancha Fica a ouriçada garota Quer combo de blue Quer fumar gurirago Sabe comigo é assim que funciona É desse jeito que eu mato a sede dela Final se não não presta Porque cê quer me acompanhar Aqui cê faz o seu copy acende esse baseado É mais um dia casual de um favelado Quando cê faz isso eu fico desiludido Já sabe o final então não se faz de difícil Se quiser jogar eu sou um cara decisivo Vai sentar pra quem seu pacote tá com os meninos Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Levanta as taça e faz o brinde Viva essa vida de filme É IJ até o requinte 4M vive no limite É o seguinte Levando na isque Lembro bem de quem me desprezou Ultimamente tô sem tempo pra falar de amor Mil e um motivos pra falar de mim Sua maldade bate e volta na lente O vi por aqui tranquilão Mas sempre correndo contra o tempo Pra ser o cara do momento A vida ensina e o tempo é escola Pra tudo sempre tem só ar Então joga as taça pro ar Vou comemorar Comemorar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Murilho LT Murilho LT Murilho LT Manda a terceira Porque dentro dos meus carros Não existe nenhum drama Onde nós estiver Nós vai derrubar Porque hoje tem muito pra gastar Já se foi o tempo de Perguntar preço quando precisa comprar Quem encostar com quem tem grana No fim de semana Ninguém fala que tá com saudade da minha cama Só em ser minha dama Que coisa estranha Até tento mas eu nunca lago as piranha Sem preocupação eu toco a meca Ela vem de testa No imbigo enquanto eu acelero Se brotar na reta com certeza nós te pega Eu viciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero Batalhei tanto pra sair do zero Batalhei tanto pra sair do zero Pra sair do zero Bico se pergunta Qual que é a fita? Quem são esses caras? Só moleque zica Assombrando tudo É terror pra mídia É o chefe das piranha Mestre da noite paulista Bico se pergunta Qual que é a fita? Quem são esses caras? Só moleque zica Assombrando tudo É terror pra mídia É o chefe das piranha Mestre da noite paulista Mestre da noite ap manera Mestre da noite paulista Muito bem O que é que houve amor? Sentou a noite toda e ainda não me ligou Eu não te prometi nada além de sexo Só me manda mensagem quando quer caô Mais uma vez brigando sem ação Se apegou quando viu minha pegada Desculpa amor, não quero saber de nada No bolo, até falei umas paradas Mas já passou Agora tô ficando no baile até de manhã Tô botando todas as menina na minha boca Caio pasta comigo, trouxe a Jack de maçã Baby, pode chupar, que tem bala de hortelã Quando eu fumo um, bota choco pra um bunt Choco de canto, fute papá Nem tô ligando, só tô brisando Bala de baguita Na minha cama passou mais de cem Mas juro, igual o seu cheiro Não encontrei Mesmo a gente não se dando bem A gente podia gostoso e ficar vazando O que que houve amor? O que que houve amor? Sentou a noite toda e ainda não me ligou Eu não te prometi nada além de sexo Só me manda mensagem quando quer caô Mais uma vez brigando sem razão De bonde Hoje eu vou cair pro jate com mais de 10 Aonde? Os menino encostam, mundo clima pode acontecer Que fome Olho pra essa raba e já nem consigo disfarçar Então some Não fica me aticendo nessa porra se não for me dar Tenta me controlar Mas não consegue não Sabe quem que te banca e quem que manda até no colchão Senta pro seu chefão Chamando meu nome Mostra esse silicone Quero te fazer voar Se eu conseguir se amar tia Maria Só quero te fuder de noite e dia Então vamo aproveitar nosso momento Pois não poderemos voltar no tempo O que que houve amor? Sentou a noite toda e ainda não me ligou Eu não te prometi nada além de sexo Só me manda mensagem quando quer caô Mais uma vez brigando sem razão 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 Dois mil e vinte e três Dois mil e vinte e três eu já fiquei boyzão Dois mil e vinte e quatro a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todos Os menino ta com pagode Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda Nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana Pega essa grana Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda Nós te assombra Mas te assombra É os maloca de SP Inveja Inveja sofre Vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção É tudo que eu peço Fazer fortuna É minha intenção Dois mil e vinte e três eu já fiquei boyzão Dois mil e vinte e quatro a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todos Os menino ta com pagode Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Ta todo dia Com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir E me dê Só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda Mas te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda Mas te assombra É os maloca de SP É os maloca de SP Atriz de cinema Essa garota é problema Zero um da porra toda Não vai achando que ela vai ser esquema Imagina a cena Transando e escutando balena Virando uma noite todinha Tá presa na minha sem usar o gema Atriz de cinema Ela é atriz de cinema Atriz de cinema Ela é atriz de cinema Atriz de cinema Te usa sem dó e sem pena Atriz de cinema Atriz de si Quero me perder nas suas curvas Pois só me encontrei na sua boca Cê vem com essa sainha curta Levando minha paz tudo embora Cê sabe nosso tempo é curto Então só aproveite o agora Sobe no colo que você mais adora Esquece tudo que acontece lá fora E vem pra mim Que eu posso te mostrar Que toda essa historinha só adia a nossa paz Se tá ficando ruim é melhor mudar de canal É muita atuação meu celular tá sem sinal Eu tô cansado Não sou seu palhaço não me tira de vacilão Eu dou um estrago E lembro das vezes que já comi na sua mão Só desabafo Mas não quer dizer que você não tem meu coração Eu sou um astro E faço de tudo pra não ter mais decepção Minha meta é contar uns milhão Depois me tornar bilionário Vivemos momentos incríveis Mas não te quero no meu novo cenário Na minha memória o passado Que será difícil de não ser lembrado Será que eu tô preparado pra isso? Atriz de cinema Essa garota é problema Zero um da porra toda não vai achando que ela vai ser esquema Imagina a cena Transando escutando balena Virando uma noite todinha Tá presa na minha sem usar o gema Atriz de cinema Ela é atriz de cinema Atriz de cinema Ela é atriz de cinema Atriz de cinema Te usa sem dó e sem pena Atriz de cinema É atriz de cinema É atriz de cinema É atriz de cinema É atriz de cinema Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa Eu só penso em dinheiro Será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? De todas as dores poucas curaram E muitos acharam que eu não ia vencer Fiz o corre valer Hoje o bonde só dá risada Sem esquecer que um dia a vaca foi magra Olho aberto, boca fechada Sempre na rua e nunca dá mancada Cês paga de malandro é fachada Minha vida tá muito agitada Suor Todo dia eu que deixo a minha conta forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro Falsos cairão sem perdão e sem medo Deus me guia E nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coração Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu me decidir no dia que eu vi Você mandar mensagem Pra um cara que dizia ser amigo Mas sei que não é verdade Nas noites escuras ou no sol intenso Eu só vejo maldade Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo Com um cara que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas Você é mais uma que se corrompeu Eu sempre fui rico de amigos Mesmo no perigo eu te avisei Que eu não precisava de você Nada pode me parar Eu te falei sua puta Hoje nós faz milhões Mas nunca faltou luta Eu e PH tá onde o tigre tá Dinheiro foi feito pra gastar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala quem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Menina cavala Eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda a favela Tô te esperando, eu já bolei mais uma vela Sim, a minha distração Mas eu não vou Vou andar na sua mão Não, 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 não Eu conheço esse golpe Eu sei que é pura ficção Eu, eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Você é tão linda Mas eu sinto que não me faz bem Sua pele macia me machuca Saber que outro igual não tem Você é tão linda Mas eu não quero mais Vou tentar te esquecer Eu assumo o que eu só faço Mas não volto no que faço Não, não, não Pra que brigar? Pra que gritar? Se nosso lance não dá mais Não vou tentar Mas prolongar Eu vou embora e sem olhar pra trás Quando os nossos corpos se unem Eu paro nas nuvens Só vejo estrelas Te quero só no ave Indecisão me mata Minha carne é fraca Você linda demais Sabe que me maltrata As lembranças não me deixam em paz Mas eu vivo muito pra não lembrar Até tento te esquecer com outras Nenhuma faz como você faz Te quero e não te quero mais Cê sabe bem onde me encontrar Só chega tirando minha roupa Jogando sutiã pro ar Você é tão linda Mas eu sinto que não me faz bem Sua pele macia me machuca Saber que outro igual não tem Você é tão linda Mas eu não quero mais Vou tentar te esquecer Eu assumo o que eu sou fácil Mas não volto no que falo Não, não Pra que brigar? Pra que gritar? Se nosso lance não dá mais Não vou tentar Mas prolongar Eu vou embora e sem olhar pra trás Não, não. Não vou tentar Eu tenho tempo Não vou tentar Eu não vivo mais escuro, saia de cima do muro Liberdade pro meu coração puro, eu te juro Que eu planejo meu futuro, já tive muito pouco Meus pivete vão ter tudo, aham, cansado de chorar Cedo fui pra pista pra encontrar o meu lugar, aham Vi que não é traficar, a melhor escolha foi largar o crime e cantar Yeah, eu tenho muito pra sonhar Yeah, o mundo pra me conquistar Yeah, alguns caminhos pra trilhar Pra quem quer me ver parar, não vai me ver descansar Yeah, é que o mundo ou não gira ele capota É várias fitas que nos geram algumas revoltas Quando o sofrimento bateu na minha porta Num momento agir pra que nunca mais tenha volto É só marcha na carreta, na estrada, 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 estrada da vida Hoje sinto minha alma curada, cicatrizada, todas feridas Sigo o foco e mantenho a calma, palmas, tchau pra vida sofrida Agradeço minha mãe querida, que salvou minha mente perdida Eu não sou mais da vida bandida, graças a Deus encontrei uma saída Hoje são vários querendo colar do lado, mas quantos estavam quando nem tinha comida É só marcha na carreta, na estrada, 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 estrada da vida Hoje sinto minha alma curada, cicatrizada, todas feridas Sigo o foco e mantenho a calma, palmas, tchau pra vida sofrida Agradeço minha mãe querida, que salvou minha mente perdida E aí filhotes, boa tarde, tudo bem? Como é que cê tá? Vai chegar quando de viagem? Tô com saudades, hein? Demora pra voltar não Ficou tranquilo, fazendo muito show Ficar com Deus aí, viu? Bom trabalho, te abençoe Te amo Nós dois é tão maduro e sabemos tão pouco da gente As diferenças que habitam entre nós Envolve dinheiro, grana, puta fama Meu passado me condena, eu sou melhor Mais pra frente e desenvolto A minha vida até já teve por um sopro Só me ensinou superação Mandei construtar que tinha um troco E se quer saber, não troco Por mulher nem vendo por cifrão Sei que meu passado me condena Confesso, baby, paguei a pena De não assumir os compromissos Tinha um longo tempo, eu fugi disso Sumo sempre sem deixar vestir Faz uns dias, faz Que eu venho encarando a solidão Regenerando os pedaços do meu coração Lacrei meu corpo de tatuagem Faz uns dias, faz Que o gelo tá enchendo meu pulmão Já entendei meu coração Marcha nas vivências de milhão Chutando, mudando os relacionamentos Que não me pôs pra frente, me fez gastar tempo Trocando meu cem por cinquenta por cento Cada oi das puta é outro chapo Eu vou queimando o marroquino Me envolvendo sem tá envolvido Driba na mídia do Zé Polvinho Vem tranquilo, é tudo no sigilo Olha os favela no condomínio Na humildade, nós segue fluindo Faz uns dias, faz Que o trap lauda massa no refrão Regenerando os pedaços do meu coração Lacrei meu corpo de tatuagem Faz uns dias, faz Que o velho encarou na solidão Regenerando os pedaços do meu coração Lacrei meu corpo de tatuagem Gosta, gosta do jeito que eu te faço poderosa Louis Vuitton pra te deixar charmosa Nossa, nossa Por uma noite esqueço que você é faixa rosa Mil e duzentos roça, meu cavalo sem carroça Jeito de molequinho, mas a mente faz as notas Esconda boa parte, só expõe a frustração Solteiro não sozinho, influência no peão Mas influente mesmo é o bolso do pretão Esquece toda porra desse tempo, põe em vão A saudade mesmo eu curo com a depressão Pago uns milhão na conta e várias putas no peão Afitei na mansão Aroma de vitória Sixty, Fifty Sim, eu me sinto assim Se quer saber, melhor sozinho Faz uns dias que eu penso na bandida E não sei o que fazer, preciso mudar Pelo jeito ela foi a escolhida Pra fazer o vagabundo se atacar Te olho, te quero me agarrar Na cama, no carro, na escada As notas se vão com o vento Oh gata, contigo me faltam palavras Sei que não me leva a sério Mas espero que tente entender Você sabe que eu sou sem mistério Se será até quando vai doer Porque ninguém não quer me atender Tá tão difícil conseguir te esquecer Com mais nenhuma sinto aquele prazer Faz uns dias faz Que eu venho encarando a solidão Regenerando os pedaços do meu coração Lacre meu corpo de tatuagem Faz uns dias faz Que eu venho encarando a solidão Regenerando os pedaços do meu coração Lacre meu corpo de tatuagem Gosta, gosta do jeito que eu te faço poderosa Louis Vuitton pra te deixar charmosa Nossa, nossa Por uma noite esqueço que você é faixa rosa Gosta, gosta do jeito que eu te faço poderosa Louis Vuitton pra te deixar charmosa Nossa, nossa Por uma noite esqueço que você é faixa rosa O tempo passa, as coisas mudam Mas o que não muda é o meu amor Por fuder você A tua boca tem um gosto de cereja Primeira coisa que me lembro Quando penso em nós dois Me fala agora, gato, o que você deseja Mando buscar na mesma hora e não deixo pra depois Você não disfarça Sei que quer dar o bote Faz do jeito que eu amo Toma essa gata fode Sentando é tudo perfeito Faz bem mais que direito Conta em cima de mim e pra ela sair é quase sem jeito No colo ela quer se divertir Vê se eu diz que não vai mais subir Maluca, brota e não quer partir Pois sabe que é bem melhor aqui Não para mais aí pra refletir Quer me aproveitar pra sentir Tudo que o momento permite Sei que você não vai resistir Pau nessa maldita Eu chamo ela de badia Fode falando putaria Até parece a pipoquinha Embaço interior do carro Quando ela tira a calcinha Ainda gosta de chupeta Mas não assiste o mundo beat E tu sabe que é o trap song E pra ostentar eu canto funk Que isso é vivência de cria Meus manos pedem vingança Mas eu só quero justiça Prospeito dá de silicone Pra mostrar o que é roncaria Essa puta me dá buceta É tipo ganha na liberia A bunda dela me aceita Por isso que eu como essa puta de noite de dia Não me importo mais com as horas Por isso que eu chamo ela de minha Rolex Mais um trago nesse beck Te juro que eu viro que eu vou explorar Foda que sempre que chapa no drag Eu me bato saudade doce O tempo passa as coisas mudam Mas o que não muda é o meu amor Por fuder O tempo passa as coisas mudam Mas o que não muda é o meu amor Por fuder você A tua boca tem um rosto de cereja Primeira coisa que me lembro Quando penso em nós dois Me fala agora gato o que você deseja Mando buscar na mesma hora E não deixo pra depois Tô perfumado tem chanel na minha pele Yeah Tô perfumado tem chanel na minha pele Yeah Só grana viva, mas não gosta de ver cheque Vida de patrão, eu mesmo sou o meu chefe Muito suor pra poder viver vida leve Então joga na Cedona Blunt, Ice no Stank Só enrola esse pack Convoca algumas amigas que hoje parecem que a noite promete Dask bebe água colorida pra depois sentar e tirar o estresse Ela suga a energia e não quer me largar Foda que a sintonia ali é devagar Yeah, yeah, tô achando que com as putas é o meu lugar Se quiser me encontrar, com certeza tô por lá Com algumas bandidas, piscina sem dó de gastar Na soma, vinte e prima pra cinco bandido amassar Comemoração que o money não para de entrar Eu fiz a vida mudar Juntei todos meus problemas, usei como motivação Nunca dei ouvido pra aqueles que não me estenderam a mão Sempre soube quem tá comigo, também muito bem quem não Sempre tive poucos amigos, esses moram no coração Então, então, me diz o que cê quer de mim Perdão, foi Deus quem quis a vida assim Tudo tem sua hora, o momento certo Quem quis minha derrota hoje, vê de perto O maluqueiro vencer, comprando tudo que quer Não é só sobre querer, é sobre correr mantendo a fé E vários anda pra trás E vários não me guia Sem chances dentro da selva Que só sobrevive nela, quem é? 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 Meu chefe, yeah Sinceramente eu já sabia Que talvez um dia Rico ficaria ou tentando morreria Entre melodias Fui na correria Sempre pelo certo corta toda simpatia Mas um dia de sol E a quebrada estralando Ao som do MC Kevin Passo a zero analisando Aqui vi muitos debochando O tempo se passou Nosso retorno é assombrando o prudão Então tá bom, vem Nós só investe, a renda cresce Transparece pra vocês a visão Então tá bom, vem Seja na sul ou na oeste, norte e leste Nós arranca o cifrão Maloca magnata Tem ouro, tem prata Coleção de namorada Aplica na safada Nas old e nas novata Vivendo sem liga pra nada Maloca magnata Tem ouro, tem prata Coleção de namorada Aplica na safada Aplica na safada Nas old e nas novata Vivendo sem liga pra nada Então tá bom, vem Nós só investe, a renda cresce Transparece pra vocês a visão Então tá bom, vem Seja na sul ou na oeste, norte e leste Nós arranca o cifrão Maloca magnata Maloca magnata Tem ouro, tem prata Coleção de namorada Aplica na safada Nas old e nas novata Vivendo sem liga pra nada Maloca magnata Tem ouro, tem prata Coleção de namorada Aplica na safada Nas old e nas novata Vivendo sem liga pra nada Conheço bem essa cara Ahn, cara Ahn, quando ela fica brisada Ahn, só quer vara Ahn, vem com mais duas pra minha casa Yeah, coisas absurdas que nós causa Yeah, fuma maconha e quer tomar MD Qualquer lugar é lugar pra nós fazer Nada muda e é toda vez, toda vez Sempre quer mais de mim, mais de mim Aparece todo mês, todo mês Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mal acostumada Ela é malvada Muito safada Quando excitada Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eu viro a noite inteira Acompanhado delas Lucrando enquanto Sarrando nelas Comendo até Atriz novela Juntos fumamos Algumas velas Nessa vida você pode ter Tudo aquilo que almeja alcançar Eu queria uma casa comprar Hoje não sei em qual que devo morar Temos pouco leal pra encostar Vários convites que eu não tô nem afim Quando não tinha fama e nem um din Quantos de vocês que lembraram de mim? Ninguém Hoje quer encostar porque tem Vários blocos e notas de cem Eu passo, dou o salve, elas vêm Conheço dessa cara Cara Quando ela fica brisada Só que é vara Conheço bem essa cara Cara Quando ela fica brisada Só que é vara Ela malvada comigo na cama Quando ela senta o espírito dela dança Tá bom, não tá bunda enquanto ela balança Te foda na cama até tu ficar bamba Fudeu meu coração agora eu fodo você por vingança Então far vale a pena, essa é a nossa última dança Ouvindo a lama não foi fácil, mantive a esperança Hoje eu me tornei humano que nunca obedece nada Eu não sou criança, mano Mas sei que na cama você é uma safada Eu fico afumada, braba Sabe que eu adoro te ver pirulada Regata apertada, eu tenho vários ouro pelo corpo Eu sei que eu sou iluminado e blindado de olho gordo Ela se apaixona no sorriso de olho gordo Sou um cara de boa fama, não tolera o desafio Ela malvada comigo na cama Quando ela senta o espírito dela dança Tá bom, não tá bunda enquanto ela balança Te foda na cama até tu ficar bamba Ela malvada comigo na cama Quando ela senta o espírito dela dança Tá bom, não tá bunda enquanto ela balança Te foda na cama até tu ficar bamba Conheço bem essa cara Cara Quando ela fica brisada Só que é vara É o Murilho LT 4N Atividade, disposição Aperta o passo, passa a tipo do furacão Quem tiver perto só assiste, nós em ação Se vir na bota, mas capota a barca no chão É os pivete louco da Zene Sei que já vi os 4M rodeado de bandida Gastando mais de 20 mil no M O Zé Povinho invejoso vai cuidar da sua vida Que hoje é reunião do sócio Falo de negócio, só preciso de uma massagista Pra eu tentar livrar o ódio Mais um episódio, nós sempre tacando fogo nas pistas Vai na Augusta, passar na Paulista Ali pelos jardins, nós é bem respeitado Vagabundo de luxo, paga toda vista Mas não precisa pagar de cartão clonada É que tem 100 nota de peixe, 200 de galo Já sei que essa noite eu passo acordado Com 15 vagabundo e 5 aliado Vai ficar tipo ig, 3 dias virado Sem contar história, é só contar dinheiro Um boa pros amigos que trampou o ano inteiro Pra ficar boyzão, pra ficar boneco Ligação do safra, transferência de sucesso 2024 já em bico nos progressos Já em bico nos progressos Elas tão querendo ir na jogar na clara Tem coleção de pote com algumas primas raras O Tigue Guerreiro tá com duas impostadas A rua tem dono com a 2M voada Massagem tem show, papo de ano novo Que é a ousada pra leve, juntos invejoso Tipo o PH, rico e estiloso Afim da putaria com futuro talentoso Faz completo Chap, Iggy, MC No baile, bye bye, baby Faz completo Chap, Iggy, MC No baile, bye bye, baby No baile, bye bye, baby No baile, bye bye, baby